Olá, meus queridos! Para a nossa primeira aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de português lá na página 61 e nós vamos continuar falando sobre concordância verbal. Lembra que da primeira vez nós vimos a primeira concordância verbal, que era entre o sujeito e o verbo. Agora nós vamos ver a segunda concordância. Lá no início da nossa página 61 tem uma frase. Vamos analisar junto com a tia Jaque essa frase aqui. Em 1898, Marie e Pierre descobriram o polônio, um novo elemento radioativo, 400 vezes mais poderoso que o urânio. Aí a nossa primeira pergunta diz o seguinte, a forma verbal, descobriram, descobriram. Essa forma verbal aqui, ela está no presente e na primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é eu. E se estivesse no presente seria? Eu descobri. Próxima, no passado e na terceira pessoa? Hum, descobriram. Lembra que se termina em AM, está no passado e está na terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa? A terceira pessoa é eles ou elas? E Marie e Pierre, é eles ou elas? Sim, são eles. Então aqui, a forma verbal descobriram está no passado e na terceira pessoa do plural. A quem se refere? A quem se refere essa forma verbal da terceira pessoa no plural? Lá na letra B do exercício 1? A quem se refere? Se refere a Marie e Pierre. Letra C. Na frase Marie e Pierre, eles ocupam o lugar de sujeito, vocativo ou complemento? Hum? Eles ocupam o lugar de sujeito, são eles que descobriram, eles que praticaram a ação. Então Marie e Pierre são o sujeito. Como ficaria a frase se apenas Marie tivesse descoberto o elemento químico? Como que ficaria essa frase? Em 1898, Marie descobriu, como vai ser apenas ela e é no passado, descobriu o polônio, um novo elemento radioativo 400 vezes mais poderoso que o urânio. Então lembre que nós vamos concordar aqui, a Marie será apenas um sujeito, agora estará na terceira pessoa do singular e o verbo descobriram vai ter que concordar apenas com uma pessoa. Então, descobriu. E no passado, porque essa ação já aconteceu. Então lá na letra D, vão reescrever a frase concordando o sujeito com o verbo. Letra E. O que aconteceu com a forma verbal na reescrita da frase? O que aconteceu com o verbo? O que aconteceu? Ele teve que concordar com o sujeito, ficando, portanto, na terceira pessoa do singular. Então, vão reescrever que ela concordou com o sujeito, né? A forma verbal com o sujeito Marie, ficando, portanto, na terceira pessoa do singular. Vamos observar esses exemplos aqui. Nas frases abaixo, o verbo concorda com o sujeito em número, número singular ou plural, também em pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. A essa concordância, damos o nome de concordância verbal. Por exemplo, aqui nessa primeira frase, Marie gostava de ciência. O sujeito é Marie, ela, terceira pessoa do singular, gostava, o verbo também, na terceira pessoa do singular. Próximo, Marie e Pierre gostavam de ciência. Sujeito, eles, terceira pessoa do plural, Marie e Pierre. E o verbo está na terceira pessoa do plural também. E de tarefinha, vocês irão fazer a página 62. Bem tranquilo e bem legal. Complete as frases de modo que o verbo concorde com o sujeito. Os verbos, nos exercícios, estão entre parênteses. A letra A diz o seguinte, as descobertas, aí vocês têm o verbo foi e o verbo foram. As descobertas. Observando que as descobertas já está no plural. Então, o verbo terá que estar no plural. As descobertas foram. Muito importantes para a ciência. Então, vocês vão pegar o verbo que está entre parênteses. Não poderia ser as descobertas foi. Muito importante. Porque se fosse foi, teria que estar no singular. Seria a descoberta foi muito importante para a ciência. Então, vocês vão completar essa página aqui com esses exercícios, que é bem legal e bem gostoso. E vamos também fazer alguns exercícios lá no nosso caderninho de português. Copiem aqui o que a tia vai passar para vocês. Respondam, façam uma letra bem bonita e bem caprichada. E relembrando mais um pouquinho sobre as formas nominais do verbo, Vocês também irão completar a tabela usando essas três formas nominais do verbo. Sabem que além do infinitivo, o verbo ainda apresenta mais duas formas nominais. O gerúndio e o participo. Lembrando que o infinitivo são os verbos terminados em R, sem conjugação, sem estar flexionado. É o verbo na sua forma original. Por exemplo, conseguimos. Qual é o infinitivo do verbo conseguimos? Conseguir. Muito bem. Próximo. O gerúndio. O verbo indica que a ação ainda está acontecendo e que ainda não foi concluída. E apresenta a terminação NDO. Por exemplo, pulando. Como ficaria o verbo CONSEGUIR no gerúndio? CONSEGUINDO. Muito bem. E no particípio? Que mostra uma ação que já foi finalizada. Apresenta em geral a terminação ADO ou IDO. Como ficaria o verbo CONSEGUIR no gerúndio CONSEGUINDO e no particípio CONSEGUIDO? Muito bem. Então, vocês vão copiar essa tabela no caderno de português, usando o régua, dividindo os espaços bem certinho. Vão completá-la. Tem o exercício 1 e esse é o exercício 2. Então, façam com bastante capricho, bastante atenção. A tia vai ajudar vocês com mais um exemplo aqui. Por exemplo, o verbo DERRAPOU no infinitivo, terminado em R, DERRAPAR, no gerúndio DERRAPANDO e no particípio DERRAPADO. Tá bem? Um grande beijo e tchau, tchau!